A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Por amor, as causas me digas Cai a noite sobre a minha indecisão Sobre o inferno, minha timidez Um demônio a bastaria Bastaria a língua vida inteira Cai a noite sem explicação Sem fazer a ligação Na hora da canção em vez Vem, vem, vem Eu não soube o que dizer A vida real Esperei chegar na roda certa Por acreditar que ela viria Deixei no ar a porta aberta No final de cada dia Cai a noite doces, queridão De madura vai ao chão Na hora da canção em que eles dizem Baby Eu não soube o que dizer Na hora da canção em que eles dizem Baby Eu não soube o que dizer A vida real A vida real Na hora da canção em que eles dizem Baby 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 Eu não soube o que dizer Na hora da canção em que eles dizem Samba Eu não soube o que dizer Eu não soube o que dizer Quantas vezes eu estive Cara a cara com a pior metade A lembrança no espelho A esperança na outra margem Quantas vezes a gente sobrevive A hora da verdade Na falta de algo melhor Nunca me faltou coragem Se eu soube sem antes O que sei agora Erraria tudo exatamente igual Tenho vivendo um dia por semana Acaba a grana A mesa ainda tem Sem passado Nem futuro Eu vivo um dia De cada vez Quantas vezes eu ensino Cara a cara com a pior metade Quantas vezes a gente sobrevive A hora da verdade Se eu tiveres mãos Eu sei agora E vou embora Desculpe Subando carma Não quero ter O que mal tem Tenho medo de errar Nunca mais Não quero ser O que eu não soube Eu não sou maior que o mar Na falta do que fazer E vencer a minha liberdade E vencer a minha liberdade Eu não sou maior que oieren Eu não sou maior que as people Então eu sou maior que as pessoas Eu não sou maior que as pessoas Eu não sou maior que o mar Mais quem manda a minha liberdade Mesmo cantar Ex slips Seria mais fácil fazer como todo mundo faz O caminho mais curto, produto que rende mais Seria mais fácil fazer como todo mundo faz Um tiro certeiro, modelo que vende mais Mas nós, dançamos no silêncio Choramos no carnaval Não vemos graça nas gracinhas da TV Morremos de rir no horário eleitoral Seria mais fácil fazer como todo mundo faz Sem sair do sofá, deixar a Ferrari pra trás Seria mais fácil como todo mundo faz Um milésimo gol, sentado na mesa de um bar Mas nós, vibramos em outra frequência Sabemos que não é bem assim Se fosse fácil achar um caminho nas pedras Que tantas pedras no caminho não seria ruim Mas nós, vibramos em outra frequência Sabemos que não é bem assim Se fosse fácil achar um caminho nas pedras Tantas pedras no caminho não seria ruim Tantas pedras no caminho não seria ruim Tantas pedras no caminho não seria ruim A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu tivesse a força que você pensar que eu tenho Eu gravaria no metal da minha perna pelo desenho Feitos um com o outro, feitos pra durar Uma luz que não produz sombra Somos o que há de melhor Somos o que dá pra fazer E o que não dá pra evitar E nem se pode esconder E nem se pode esconder Eu que não amo você Envelheci dez anos ou mais Nesse último mês Eu que não bebo, pedi um manheque Pra enfrentar o inverno Que é pra pela falta que você deixa uma perda ao sair Sente saudade Vontade de voltar Fazer a coisa certa Aqui é meu lugar Mas sabe como é difícil encontrar A palavra certa A hora certa de voltar A porta aberta A hora certa de chegar Eu que não amo, queria um cigarro Eu que não amo você Envelheci dez anos ou mais Nesse último mês Eu que não bebo, pedi um manheque Pra enfrentar o inverno Que é pra pela falta Que você deixa uma perda ao sair O certo é que eu dansei Sem querer dançar E agora já nem sei Qual é o meu lugar De que sem parar Eu procurei sem me encontrar A palavra certa A hora certa de voltar A porta aberta A hora certa de chegar Eu que não amo, queria um cigarro Eu que não amo você Envelheci dez anos ou mais Nesse último mês E eu que não bebo, pedi um manheque Pra enfrentar o inverno E em uma verdade Se deixou a perda ao sair Amém. 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 Eu queria chamar um colega da Escola de Arquitetura, parceiro de muitos projetos. Amém. 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 Aplausos Nosso tempo diminui Foi ficando para trás Com a força de um moinho E trabalha devagar Vai buscar o meu caminho Nunca olha para trás Hoje o tempo voa Nas asas de um caminhão E sobrevoa Os campos da destruição É um mensagem Das almas que se virão ao mundo Depois de nós Hoje o cérebro está pesado Vem chegando o tempo rural Númeras negras do passado Delirando o corpo do mal Cometemos o pecado De não saber perdoar Sempre olhando para o mesmo lado Sem que está doar de sal Hoje o tempo escorre Nos dedos da nossa mão Ele não morre O tempo perdido em vão É um mensageiro Das almas que se virão ao mundo Depois de nós Meninos na beira da estrada Escrevem mensagens Com lápis de luz Serão mensageiros divinos Com suas espadas Douradas azuis A terra no alto do fome Morada do norte Vida de tudo Menino rapido Ao longe Na estrela do menino Jesus Jesus Oh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Gostariam que tivesse um clima de clube de jazz no cenário A partir disso, então, que a gente decidiu colocar a plateia nessas mesinhas Cada mesinha com uma luminária Que é um diferencial dos outros acústicos Que normalmente a plateia senta em cadeiras ou se não arquibancadas Já viram como é que é um piano? O que é um talento nato pra bateria? Mostra essa porra, toca essa menina Toca, toca, toca O Bernardo é maravilhoso, toca pra caramba E o que eu mais gosto dele é que, assim, musicalmente Apesar de ele tocar pra caramba, não sabe como ele vai tocar no show Isso acho que, putz, isso acho que é ser vivo, né? Paulinho, pô, toca pra caramba, super gente fina Já é um cara bem mais madurão, já sabe o que quer, assim Toca com várias pessoas, assim, é uma coisa mais segmentada Assim, é bom ter essa âncora na banda, sabe? Essa coisa firme O grau seria um meio termo entre o Paulinho e o Bernardo Mas, permeando tudo, um grande defeito que é ser muito bem-humor Acude quem não te viu, mas diz aí Aí, Bralho Aí, Bralho Sinistro, né? Sinistro, né? Aí, eu não sei assim, aí, Bralho Norótico, essa porra É maravilhoso, não tem tempo ruim, cara Tá sempre fazendo piada E é um músico, acho que está bom E o Aranha, pô, foi uma grande descoberta Porque foi na finaleira Eu achei que a gente precisava mais de um violão O Bernardo me falou sobre ele E eu, pô, mas qual é a experiência do cara? Ele disse, olha Quase nenhuma Ele disse, pô, esse é o cara E o Paul, o Protócio, sentou do ladinho dele, assim E só pedindo coisa, só pedindo coisa E o Aranha, naquela de A gente pedia pra ele defender Armar o jogo, cruzar e cabecear E ele, primeiro ensaio, não tá, eu faço E foi demais, assim Acabava o ensaio, tu vem com o Aranha, tava desalto Depois do ensaio, o Bernardo me falava Pô, o Aranha me enrigou Quer saber se te perdeu o emprego ou não Ele, desses dois ensaios, acho que ele envelheceu dez anos ou mais Tranquilo, velho Rapaz A minha vida se confunde com essa banda Eu acidei a se mudar ela E fiquei doze anos na estrada Com o engenheiro Tá, e cadê esse andamento aí? A gente fica passando o pontão no lugar do cara Qualquer momento ele pode falar Meu irmão, sai fora, que sou eu que tô aí O pontão tá mais baixo, né? Ah, é o que a gente cantava Mas não teve problema Só vou experimentar quando o Beto chegar Pra ver quem quer cantar um pedaço Porque a gente cantou de um jeito no meu CD lá Não sei se ele tá pensando em cantar da mesma maneira A gente ficou anos sem se falar E quando se encontrou, parecia que a gente tinha falado no dia anterior, entendeu? Aquele tipo de amizade que não precisa ficar se ligando Pra saber como é que tá as coisas E se olha, mas a gente se sabe A gente começou a banda juntos, montamos a banda juntos E tem uma linguagem ali que é anterior à verbal, eu acho O que eu queria era gravar uma música dele no acústico de engenheiros Eu fiz essa música na época ainda que eu tava saindo dos engenheiros Em 1996, por aquilo que pareça, né? Ela, algumas pessoas dizem Puxa, essa música é super atual Tá falando do que tá acontecendo agora E tá incrível, não sei o que lá Mas ela foi feita naquela época Porque não tava falando de George Bush, né? De guerra, coisa nenhuma Tava falando da guerra que tava acontecendo entre nós O ponto monta uma banda quando tá adolescente, né? E os galhos dados vão crescendo caramba por um lado Chega uma hora que cresce e fica com outras coisas Então acho que é bem mais natural Você imagina a separação Acho bacana pra caramba essa música depois de nós Depois de nós As bandas costumam se separar por causa de dinheiro Por causa de mulher Embaixadeiras desse tipo E não foi por causa disso que a gente se separou, não A gente se separou por causa de ideia Então eu considero isso assim uma coisa fina Não tinha passado pela minha cabeça isso aí A gente não fica rolando som em casa, eu e ela, né? Ela tem os interesses dela de música, eu e os meus e tal E eu, pô, achei legal Mas qual a música, né, cara? As minhas músicas, algumas são tão assim, pra dentro E tem pose, uma música de 92 O Guedes Felix Maltz é o disco E é uma música que apesar de algumas frases assim Tipo, de falar em passear depois do tiroteio Em cemitério de automóveis, navio fantasma É uma música otimista pra caramba Que é uma música de superar tudo isso com o quê? Com ingenuidade, entendeu? E aí começou a fazer sentido Ter a voz dela, uma voz assim, pré-adolescente Engena Aí eu não conseguia mais pensar de fazer sem ela Eu tava conversando com ele E ele disse assim Ah, não quer tocar comigo? Não quer tocar música comigo no acústico dele? Que acústico? Ah, o acústico é o que deu a mentira Tá brincando, né? Não, é sério E uma semana depois ele disse Ah, é tal, tal, tal dia Tu fala com os professores Não quer? É sério Tu vai cantar A minha grande sorte Ser pai de um Assim, a primeira filha ser mulher Acho que é um grande lance Porque é uma máquina muito mais certificada, né, cara? É um homem meio hippie E, pô, esse lance Tu me é cercado por mulheres em casa Minha mulher, a Clara Isso foi uma bênção Foi uma educação Acho que foi a coisa mais importante A produção da minha vida Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, quatro Um, dois, três Tomei a casa Tomei a casa Um, três Um, dois, três Um, dois, quatro Um, dois, três Um, dois, três A CIDADE NO BRASIL Fala, nunca Oi, vamos te visitar Eu e todo o pessoal de casa Descanso, posso passar a live som? Descanso pré-show? Pré-show, ensayadinho Serviça? Só matar o pau, né? De que será? De que será? Guitarda! Vou até ver japonês Fala, c'est mou? 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 O que é isso? Estou chovendo muito Bem-vindos, pessoal aí de casa Estamos aqui hoje com o Beto Gessinger Você está no seu hotel Quais são as expectativas para amanhã, Beto? As melhores possíveis Fala, nunca Quais são as expectativas para amanhã? Minhas expectativas para amanhã? Ah, são ótimas, né? Vem lá, eu estou aqui dentro do set. Obrigado. Vamos fazer o depósito de orelha Vamos dançar no cemitério de algum modo Serão as flores que nascem no assalto Vamos dançar no futuro que me pode imaginar Vamos dançar no cemitério de algum modo São várias vidas que se cruzam num momento São vidas emocionais, vidas profissionais, vidas econômicas Vidas calóricas, assim, que se cruzam numa noite Pra tocar algumas músicas, pra outras pessoas Que também são várias músicas que se cruzam Mas eu tô sentindo que tá rolando uma certa conspiração do bem Tá tudo muito tranquilo e acho que vai rolar sim Eu acho que vai estar todo mundo na mesma vibe aqui Eu acho que vai ser... Vai ser como se eu estivesse tocando pra cada uma das pessoas, sabe? Música Ela me chama de Beto porque todo mundo acha que a gente é irmão, na verdade. Ela me chama de Beto porque todo mundo está preparado para a diversão. Sim ou não? Então cadê o barulho de todos vocês? É isso aí, é isso aí, é assim que tem de ser. Às vezes eu fico nervoso num show que claramente não teve a menor importância, fico super calmo em tocar no show super importante. Eu não entendi muito bem esse mecanismo, né? Eu sei que é um show super importante esse para nós. Por outro lado, estou super tranquilo porque eu acho que eu estou, hoje, e fazendo esse show muito mais perto do moleque que começou a tocar na escola de arquitetura do que eu jamais tive nesses 20 anos, sabe? É o próximo ano que eu te vi. É os engenheiros lá pra mim. Então agora estamos aqui com o Humberto Guedes e a Grifera da Aranha para fazer com o Humberto Guedes e a Grifera do meu tempo. Nós vamos entrevistar o novo Humberto Guedes e a Grifera da Aranha. Opa, beleza? É isso aí, eu também queria falar mais uma coisa. Nossa, tranquilo. É. É, eu acho que também é muito legal estar aqui, super bacana. E essas boates de demissão do Bachista que vocês têm aqui? É tudo verdade. Porque engenheiros é uma banda que nunca teve o Bachista. E agora tem, parece que é uma certa reação da, principalmente da crítica especializada, contratada em engenheiros pelo Bachista. Tu é a favor da demissão do filmário dele? Eu sou a favor, eu acho. É decidido, então. Que é isso, que é isso. Eu também estou animado. Bom, pelo menos eu estou contratado como cameraman. Vamos acompanhar, vamos fazer o making-off das paradas, demorou. Klaus, agora você. Me diz aí, cara. O que você está sentindo agora? Eu estou sentindo a língua queimando agora. Eu estou sentindo para a taguide para cacete. Acústica em TV, vamos dizer aí, vai tocar com vassourinho. Aí, brother. Aí, brother. Sinistro, meu irmão. Sinistro, meu irmão. Aí, o lance é sim aí, brother. Norótipos, sacou? Norótipos, os caras estão mandando um beijão aí. Os caras estão mandando um beijão aí. Muito bom. É, você sabe o que a gente pode ir a gente fazer. Vamos tentar com o TT. O nosso operador de som. TT, posso fazer uma entrevista contigo. Vem aqui, cara. Olha, vamos lá. Aqui é o nosso técnico de som. O TT quer fazer o nosso pé aqui. E eu quero saber como é que a gente está esperando aí no acústico. Tudo, o máximo. Tudo, o máximo. Elabora, elabora. Vai. Tá falando. Deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar. O TT. Olha aí, brother. Sinistro, meu irmão. Sinistro. Esse é o operador de técnico. O TT, mano. O operador mais tesudo do Brasil. Olha, que gato que ele é. E aí, cara. Olha, as portas mais milas. Olha só, cara. podcastsão de detalhes, meu irmão. É um amigo meu que me passa, ele é o Bozo, meu amigo, ele me passa, ele tá saindo dessa bota. Essa bota é da Bell, cara. Bota da Bell, meu amigo, ela faz essas bota aqui. Bota daqui de São Paulo, Bell, fabricação nacional. Isso aí, cara. Agora, você que é um restaurante do Acústico, cara? Um restaurante do Acústico. Esse Acústico vai ser o Acústico mais folk de todos, o mais clave, a folk exacerbada, tudo certinho, porra, tudo ali essa coisa. É porque eu sou mais velho que os outros. Você, depois dos 34, você aprende mais palavras incríveis. Porra, 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 porra... Encontrei com as fãs tocando aquele chaveco de vocalista. Você gosta da banana? Não, na verdade tem outro trabalho que é mais jazz, mais cabeça. Isso aí é só uma coisa de, sabe? Mas na verdade eu toco, faço um solo de panela. Não colou meu chaveco de música. Tá fraco, tá fraco. Clara, diz aí, o que que você tá esperando aí da Cuxa? Ai, o que que eu tô esperando da Cuxa? O que que você tá esperando? Sei lá, o que você tá esperando da Cuxa? Já tem um camarim? É, já tem um camarim com meu nome, eu tinha mais 30 anos de idade já. Agora a minha amiga ligou e disse, a mãe, vou fazer o meu camarim com a minha amiga. Só que devem chamar o meu camarim com a família. É, tá muito ocupado, né? É, tá muito preocupado. Não é uma família feliz? É, tá muito feio. Ó, olha a cena maravilhosa. No próximo episódio, as brigas. Então, essas duas músicas novas, outras sequências e armas químicas e poemas, eu ainda não entendi muito bem o que eu queria fazer. falar com elas, assim, porque é muito recente e demora para eu entender o que eu quis falar. Tem umas leituras mais rápidas, assim, né? Ah, mas químicas, viagem, sei lá, mas eu acho que não é só isso, não é bem isso que eu tava falando. Eu acho que não é só isso, não é só isso, não é só isso, não é só isso. Eu acho que não é só isso, não é só isso, não é só isso. que não trabalha com coisa nenhuma, mas que leva a vida sem acreditar que existe um caminho mais fácil, sem acreditar em atalho, acreditando na beleza de fazer o caminho mais longo entre dois pontos. Ela fala dessa perspectiva. Seria mais fácil fazer como todo mundo faz, o caminho mais curto. Esse ano eu compus muito pouco, essas duas que eu fiz, outras frequências, e armas químicas e poemas, eu fiz, a gente, só mostrei para os garotos na segunda leva de ensaios, eu fiz no final mesmo. Eu não sei porquê, mas tem escrito pouco. E não tenho nem ficado muito preocupado com isso, tenho gostado de escrever pouco, entendeu? Eu me lembro que sempre perguntavam assim, muitas pessoas perguntavam, pô, como é que é compor uma música? Eu achava uma coisa, pô, compor uma música simples e tal. Hoje em dia eu já acho que é uma coisa bem mais misteriosa, e quando pinta uma eu fico mais, mais grata, assim, a quem mandou. Mas não que eu fique mais zeloso na hora que escreve, assim, que pense mais. Não, eu só fico mais surpreso quando ela vem, me surpreende mais do que me surpreende. Como todo mundo faz, como todo mundo faz, um milésimo coro sentado na mesa de um bar. Não faz E vamos de outra frequência E sabemos que não é bem assim Se foi de fácil achar o caminho das pregas Estando as pernas, o caminho não seria ruim Sendo que eu preciso me desconectar Todos os caminhos levam ao mesmo lugar É o meu esconderijo, meu altar Quando todo mundo quer me crucificar Quando o tempo fecha e o céu quer desabora Perto do limite, difícil de aguentar Eu volto pra casa, te peço pra ficar E o silêncio só fica Eu tenho muitos amigos Tenho discos e livros Mas quando eu mais preciso Eu só tenho você Eu tenho sorte e juízo Tá dando crédito um imenso disco rígido Mas quando eu mais preciso Eu só tenho você Quando eu mais preciso Eu só tenho você Eu tenho você Tchau, tchau.